A Cíntia, radical, igual a mãe dela, uma francesa comunista hippie de 69, que veio ao Brasil para o carnaval, caiu no samba comigo e ficou mais três carnavais. Ah, Mariane, ela se chamava. Mariane da minha juventude. Enfim, depois que minha filha ficou grávida, a Globo decidiu não me mandar embora e me botou no merchandising. E o meu trabalho era ver o capítulo das novelas que tinham merchandising e dizer se não estava demais, se não prejudicava a novela, se não havia uma maneira mais sutil de fazer o merchandising, etc, etc. Interessantíssimo. Finalmente, o emprego à minha altura. Eu fiquei muito agradecido, mas eu penso em sair da Globo. Juro. Não é que eu queira largar aquilo, não. Largar o emprego. Sabe como é? Ir para lá todas as tardes, de porre, fofocar de sala em sala. A Mariane me deixou um dinheirinho. Vejam só, 50 mil dólares para mim, 50 mil para a Cíntia. Delicado da parte dela. Olha, 50 mil pode não parecer muito, mas para um sujeito como eu, que nunca conseguiu economizar um puto sequer, uma verdadeira fortuna. Eu me sinto até um milionário. E é justamente disso que eu preciso. Para aqueles meus períodos de entre safras, entre bicos que eu geralmente consigo aqui e ali. E aí E aí E aí E aí